isso aí pessoal mais uma super dica sobre iphone hoje eu vim mostrar para vocês como deixar as fotos do iphone a câmera já ao abrir em 16 por 9 ou seja a partir de agora sempre que você abrir o aplicativo câmera do iphone a configuração já vai estar para 16 por 9 em fotos que é o padrão atual né das tvs aquele formato mais retangular então vamos lá entramos em ajustes procuramos câmera tá aqui agora nós vamos entrar no menu preservar ajustes e agora nós vamos ativar aqui ó controles criativos o próximo passo entrar no aplicativo da câmera agora a gente vai vir aqui nessa opção para abrir as opções né e agora a gente vai tocar aqui tocou aqui mude para 16 por 9 e agora sempre que você entrar no aplicativo câmera você vai se deparar já com a sua câmera no formato 16 por 9 aquela primeira configuração que a gente fez lá atrás é para justamente preservar essa alteração então é isso aí abração para vocês até o próximo vídeo